e nesse vídeo vamos precisar de emborrachado e de EVA você pode usar esse mais fininho ou aquele mais grosso o emborrachada melhor para o que vamos fazer aqui você encontra em lojas de festa encontro em papelarias e em lojas de artesanato vamos precisar também principalmente de uma escova de aço essa minha é uma das melhores a durabilidade dela é incrível porque eu estou usando uma escova da Castor que você encontra nas melhores lojas de material de construção de tinta ou pelo site da Castor pega a escova e vá passando assim olha com força com cuidado para não rasgar mas tem que ser com força pressionando o EVA o emborrachado e você vai deixando ele atualhado sabe aquele EVA e aquele emborrachado atualhado que é bem caro para gente comprar agora você pode fazer o seu de de todas as cores e tamanhos em casa quanto mais você passa a escova mais atualhada ele fica fica bem felpudinho mesmo gostoso de pegar para você fazer seus trabalhos em geral decoração enfim o que você quiser até tapete dá para você fazer aí você já usa um emborrachado que ele é mais grossinho tá bem fácil de fazer gente rapidamente você faz e depois se você lavar esse emborrachado ou esse EVA tá ele vai continuar do mesmo jeitinho olha só um emborrachado que é mais grossinho é mais fácil de fazer e ele vai ficar mais felpudinho presta atenção no vídeo faz aí na tua casa para você fazer as suas decorações os seus artesanatos em geral vai ser uma super economia para você olha só como vai ficando claro sua mão vai ficar cheia de pó né gente mas não tem problema depois é só lavar as mãos que sai tá bom rapidamente você faz muito e se você gostar dessa dica assim simples fácil de fazer econômico para você usar nos seus artesanatos me diz aqui nos comentários o que você quer que eu traga mais para você tá e não esquece gente assim terminar o vídeo curte esse vídeo se você gostar compartilha pelo menos com uma pessoa no WhatsApp ou no Facebook isso vai me ajudar muito e rapidamente eu trago mais ideias assim para você olha só como vai ficando tá vendo eu passei pouco se você passar bastante ele vai ficar bem felpudinho igual que a gente compra tá super macio só tenha cuidado para não passar com muita força para você não rasgar o EVA que é mais fininho tá no emborrachado pode caprichar aí na força que ele vai ficar muito bom mesmo a escova você lava e usa quantas vezes quiser gostou da minha dica então faz aí na tua casa não compra mais faz tá faz para você usar o quanto quiser os tamanhos e cores que você desejar faz no branco que fica muito lindo no preto e em todas as outras coisas espero que você tenha gostado do vídeo de hoje se gostou me diz nos comentários o que você quer que eu traga mais tá gostar fiquem todos na paz do senhor e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí